salve maria todos bem vindos ao nosso canal a amazônia brasileira não é mais católica quem disse isso foi prelado e criticou o instrumento labores no sínodo da amazônia Dom José Luiz Ascona ele é bispo emérito da prelazia do Marajó na região amazônica ele publicou digamos que algumas considerações sobre o tal sínodo instrumento labores o qual vem causando digamos que um grande repulsa diante tantos sérios bispos padres e leigos segundo o prelado a amazônia ao menos a brasileira não é mais católica o prelado deixou claro uma realidade que a amazônia não é mais católica lá as seitas pentecostais estão dominando e o sínodo não se fala digamos que não se põe este ponto a longa experiência de anos confiram que muitas dioceses amazônicas não se vive a fé nem na sociedade nem na história o abismo entre a confissão de fé celebração da mesma em belíssimas liturgias ea realidade social ambiental política até agora não foi preenchida a amazônia como sabemos está domada digamos que pela boa parte da teologia da libertação e a liturgia é muito atacado e além disso ele observou que lamentavelmente o instrumento labores não sabe ou sabendo não compreende a transcendência para o presente e para o futuro da amazônia o rosto angustiado e vitimizado denegrindo as crianças pelos próprios pais e parentes submetidas a uma escravidão que forma parte essencial do rosto abandonado e destruído de jesus na amazônia e ele deixa claro adiante que esse documento digamos que vira uma palha ou seja é digamos que inútil se não se compromete com a verdadeira com o verdadeiro ser no sentido cristão católico apostólico romano que é cuidar da evangelização dos indígenas e também das crianças que são muito vítimas de vários casos de abuso na região amazônica se o verdadeiro e uma das verdadeiras metas desse sínodo é se preocupar com a amazônia e com as pessoas ali porque não citam não dão enfoque nisso porque não dão foco no evangelizar as pessoas dos índios etc este documento este sínodo infelizmente é um peso é um peso morto e tenho que falar como católico apostólico romano e como filho que quer o bem do seu pai e da sua mãe e a santa igreja e adendo de novo não é somente eu somente os leigos que estão indo contra esse sínodo contestando e também muitos bispos padres e etc este sínodo está fazendo um peso e pode ser danoso a tradição a santa igreja a igreja na amazônia que já não é tão católica assim o pelado mas também alerta o que o sínodo se esquece do fundamentalismo das seitas que se dizem cristãs que tem na amazônia o qual mal elas fazem com seu fundamentalismo barato e chucro aos indígenas aos pagãos que lá estão como eles crescem com uma concepção errada de cristo como eles crescem com uma concepção errada de ser cristão qual seria então digamos que a utilidade de um sínodo que não é usado para evangelizar para poder trazer mais fiéis a santa igreja católica e converter salvar as minhas almas eu pergunto o porquê não estão dando voz a nós leigos que fazemos boas críticas a este sínodo porque não escutamos tantos os padres que vão contra o fim do celibato sacerdotal na Amazônia é até virando covardia não nos responder e não nos ouvir não ouvir essas críticas coisas totalmente corretas até mesmo o papo francisco falou que não iria legalizar um casamento de padre nem ordenar mulheres a ser diaconisas ou padres digamos assim porque não nos escuta Deus abençoe a todos se inscreva nosso canal compartilhe este vídeo Maria sempre E aí E aí E aí